Como este ano foi político e não terá a festa que tradicionalmente acontece para os servidores públicos, dia 28, que lembramos o dia do servidor público, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. A medida visa proporcionar um merecido descanso aos servidores, reforçando seus esforços e dedicação ao bem-estar da comunidade. Na próxima segunda-feira, apenas a área da saúde estará atendendo. Somente o PA vai estar com funcionamento normal, que é serviços essenciais. Então, a sede da prefeitura, a sede das secretarias, todas estarão fechadas por conta do dia do servidor público. Foi decretado ponto facultativo, assim como no Estado e assim como no governo federal. Então, 28 de outubro já é tradicionalmente conhecido como dia do servidor público e esse ano vai ser diferente dos outros anos, como também tivemos todos os anos anteriores, esse dia, ponto facultativo.